Dizem-nos que a Leonor consegue lavar 95 carros em 5 dias. Quantos carros consegue a Leonor lavar em 11 dias? Então, como sempre, se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem resolver sozinhos. E depois vamos ver se juntos conseguimos. Muito bem, então a forma como eu gosto de pensar nisto é tentar calcular o número de carros que ela consegue lavar num dia. Porque se eu souber quantos carros é que ela consegue lavar num dia, então depois multiplicamos por 11 dias e já temos o número de carros que ela consegue lavar em 11 dias. Então ela lava 95 carros em 5 dias. Vamos transcrever essa informação para aqui. 95 carros em 5 dias. Então agora pensamos assim. Ok, se em vez de 5 dias fosse um dia, se em vez de 5 dias fosse um dia, nós temos que dividir aqui esta quantidade por 5. Aqui dividimos esta quantidade por 5. Então aqui também dividimos por 5. Se nós dividirmos esta quantidade por 5, vamos obter o número de carros que ela lava em cada dia. Então, se dividirmos isto por 5, vamos obter quanto? Bem, 95 a dividir por 5. Se pensarem assim. Ok, 5 vezes 20 dá 100. Portanto tem de ser 20 menos 1. Ou seja, 19. 5 vezes 19 dá 95. Portanto, 19 carros... 19 carros num dia. Ela lava 19 carros num dia. Bom, e aqui talvez tenha sido um pouco rápido a fazer esta conta. Também podemos fazer esta conta à mão. Reparem, se nós tivermos 95, podemos dividir por 5. Então, pensamos assim. Ok, em 9 quantas vezes cabe 5? Cabe 1 vez. Então, 1 vezes 5 dá 5. 9 menos 5 dá 4. E baixamos este 5. Então, agora temos 45. Quantas vezes é que 5 cabe em 45? Cabe 9 vezes. Então, 9 vezes 5 dá 45. Isto dá resto de 0. Cá está. 95 a dividir por 5 dá 19, como tínhamos feito. Então, nós dividimos 5 dias por 5 e dividimos 95 carros por 5 para obter o número de carros que ela lava num dia. Agora vamos ver quantos carros é que ela lava em 11 dias. Para isso, temos de multiplicar o número de dias por 11. Então, ficamos com 11 dias. Por outro lado, se multiplicarmos também 19 por 11, vamos ficar com o número de carros que ela lava em 11 dias. E 19 vezes 11? Bom, se fosse 19 vezes 10 dava 190. Como é 19 vezes 11? Dá 209. Isto dá 209 carros em 11 dias. E, mais uma vez, se quiserem, também podem fazer a conta à mão. Reparem, 19 vezes 11. 1 vezes 19 dá aqui 1 de 19. Depois, mais 1 vezes 19 dá de novo 19. Sumamos e vai dar 9. 1 com 9 dá 10, vai 1 e dá 209. Cá está. 209 carros em 11 dias. Vamos colocar aqui. 209 carros é o número de carros que ela lava em 11 dias. Muito bem, vamos fazer mais um. No supermercado, 8 pilhas custam 10 euros. Qual é o custo de 6 pilhas? Bem, podemos fazer algo parecido com o que fizemos há pouco. Ou seja, se sabemos que 8 pilhas custam 10 euros, nós podemos tentar calcular quanto custa uma pilha. Nós podemos dizer que uma pilha vai custar qualquer coisa. E nós, para passarmos de 8 para 1, nós dividimos por 8. Dividimos aqui por 8. Logo, também vamos ter que dividir 10 por 8 para obter o valor de uma só pilha. Ou seja, se dividirmos isto por 8, vamos obter o valor que queremos. Então, vamos querer 10 a dividir por 8. É este o valor que nós andamos à procura. E isto vai ser, se dividirmos em cima e embaixo por 2, ficam 5 quartos. 10 oitavos é equivalente a 5 quartos. E isto também é a mesma coisa que ter 1 mais 1 quarto. E 1 mais 1 quarto é a mesma coisa que 1,25. É mais conveniente, talvez assim, na forma decimal, se nós quisermos falar em euros. Então, temos uma pilha a custar 1,25 euros. 1,25 é o quanto custa uma só pilha. Mas nós agora queremos saber o custo de 6 pilhas. Portanto, 6 pilhas custam... Bom, se nós queremos passar de 1 para 6, nós temos de multiplicar aqui por 6, vezes 6. Portanto, nós também temos de multiplicar aqui o valor por pilha por 6 para obter o valor das 6 pilhas. Então, 6 pilhas vão custar 6 vezes 1,25. 6 vezes 1,25 vai dar... Ora, 6 vezes 1 dá 6 e depois 6 vezes 0,25 vai dar 1,5. Portanto, vai dar 7,5. Ou seja, vai custar 7,5 euros. E se quiserem, também podemos confirmar aqui a conta à mão. Reparem, temos 1,25 a multiplicar por 6. 6 vezes 5 dá 30, vão 3. 6 vezes 2 dá 12. Com 3 dá 15. E ainda vai 1. 6 vezes 1, 6 com 7. E agora temos aqui duas casas decimais que temos de colocar aqui. 7,50. Aqui é a mesma coisa que 7,5. Portanto, de facto, 7,5 euros vai ser o custo de 6 pilhas. E pronto, já está. Podemos ter feito isto de outras formas. Se queremos saber o preço de 6 pilhas, então... E se temos o preço de 8 pilhas, nós podemos dizer que 6 pilhas custam 6 oitavos do valor das 8 pilhas. Mas é um pouco mais confuso para a nossa cabeça. O mais claro mesmo é nós calcularmos o valor por pilha e depois multiplicarmos esse valor por 6. E temos o custo das 6 pilhas. Portanto, o resultado é 7,5 euros. Espero que tenham estado estes dois exemplos.